Tem alguém aí? Pois é, meus amigos, quinta-feira, 29 de julho de 2021, e eis que essa pessoa aqui está fazendo aniversário hoje. É, mas eu não tô te falando isso pra você deixar aqui embaixo os parabéns nos comentários, não? Que seria ótimo, né? Eu ia adorar, mas eu quero trazer uma inspiração de aniversário pra vocês. E nesse vídeo aqui, eu vou trazer uma box festa, uma caixa de festa, que você pode usar tanto pra fazer pra você se mimar, porque é ótimo, mas que também você pode fazer pra esse momento que a gente tá vivendo agora, que é momento de pandemia. Então geralmente a gente faz em casa a nossa festinha, só com o pessoal da família mesmo, que a gente já convive no dia a dia, e aí manda pra casa das pessoas essa mini festa na caixa, e a pessoa vai receber lá, e num horário vocês combinam de fazer uma live pra cantar os parabéns juntos. É uma ideia super legal de fazer. E é claro, né gente, esses convidados vão ser online, você vai enviar pra casa das pessoas que você mais gosta, e que você quer dividir esse momento, mas aí com toda segurança. Mas como sempre, essa não é a única forma de fazer e de usar, você pode usar essa festinha na caixa como inspiração pra fazer várias outras. E aí, como hoje é meu aniversário, e a gente também fez aniversário de canal, que foi no dia 20 de julho, eu achei super legal trazer essa ideia pra você, e se você gosta, claro, deixa o joinha aqui pra gente, deixa o like, é super importante pra divulgação do canal, me ajuda muito no trabalho. E se inscreve aqui embaixo pra você não perder os próximos vídeos, porque sempre vai ter novidade por aqui. E agora, vamos lá começar. Gente, pra fazer essa caixinha, eu vou usar esse papel corrugado, porque ele é um papel mais firme, tá? Eu gosto desse tipo de papel, e ele tem nessas coresinhas aí, que eu também achei muito fofas. Vou usar também o vinil adesivo, pra dar contraste aí com aquele azul, mas você pode usar o que você quiser, qualquer papel adesivo, sabe? Até que não seja adesivo mesmo, você pode usar um papel comum e colar lá em cima da caixinha, não tem problema nenhum. Vou cortar isso tudo na Cricut, gente, mas vocês podem cortar na tesoura normalmente, tá? É porque realmente ela facilita o trabalho, e além de cortar o papel, eu também vou cortar o vinil adesivo nela. Depois, ó, eu tô usando aí uma canetinha, porque ela também escreve, então é bem bacana, porque fica aquelas letras bem certinhas, e eu fiz um cartãozinho pra colocar depois dentro da caixa, vocês vão ver. Aí, a caixa já tá pronta, eu fiz a parte de baixo com papel corrugado, e a tampa não. É um papel simples, mas aquilo, usem o papel que vocês quiserem. Aí em cima, olha só, eu vou colar a tampa. É só passar a colinha, apertar um pouquinho e já foi. Aí, essas abinhas que eu tô mostrando pra vocês, a gente vai virar tudo pra dentro, desse jeito, vai passar cola e vai colar. E depois, essas de cima, a gente vira pra dentro também com cola. E o resultado, olha só, é esse, ela fica bem estruturada, gente. E agora, eu tô tirando aí uma letra M do vinil adesivo. Letra M, porque eu gravei esse vídeo no último aniversário do meu filho, e eu já tava pra postar pra vocês há bastante tempo. E agora, que estamos no meu aniversário, aniversário do canal, eu lembrei desse tema e trouxe essa caixinha pra vocês. Então, esse M aí é de Miguel, mas vocês podem colocar a letra de vocês, podem colocar o nome inteiro, pode colocar uma frase, enfim. Usem a imaginação de vocês, tá? E a criatividade também. E aí, vocês estão vendo que eu cortei alguns triângulos e também o nome Miguel. E eu vou colar aí pra fazer bandeirinhas, olha só. Fica muito fofinho. E o papel adesivo ajuda, mas se não tiver, você faz em outro, que também dá certo. Vou colar numa fitinha ali, como vocês estão vendo. E aí, naquele cartãozinho que eu falei, olha só, que a gente escreveu com a canetinha, eu vou colar duas velinhas pra apagar a vela na hora do parabéns, né? Fica uma graça, gente. Olha que delicado. Agora aí, na tampa da caixa, eu vou colar o nome com as bandeirinhas, como vocês estão vendo. Embaixo, eu coloquei um papel de seda amassadinho pra dar volume, né? Não ficar uma caixa vazia. E também coloquei confete, porque festa lembra confete, lembra alegria, enfim. Eu acho que fica uma gracinha também. Vou colocar um cupcake aí, bem gostoso, bem chocolatudo. E também coloquei uns chocolatinhos, né? Um confete de chocolate dentro desse tubetezinho. E também colei uma letrinha ali em cima, dei um lacinho, ficou bem fofo. E vocês podem ver que é super simples. Coloquei também uma barrinha de chocolates. E aí, eu coloquei ali uma fitinha também pra dar uma decorada. Uma colherzinha. Vamos colocar as velinhas ali no meio. E tá pronto, gente. É só isso. Uns docinhos, um bolinho, a velinha pra cantar o parabéns. E já foi. Você pode até incrementar, como eu tô colocando aí, ó. Alguns balões, você pode colocar um suquinho, um refrigerante. Enfim, outros docinhos, brigadeiro. Usa isso em uma imaginação e se joga. Mas eu fiz essa opção porque ela é super baratinha, econômica, do jeito que a gente gosta. E fica muito linda. E eu quero saber aí o que você achou, hein? Coloca aqui nos comentários pra mim, tá? Então, gente, gostaram do vídeo? Espero que vocês tenham gostado. Pra fazer essa sugestão que eu deixei aqui pra vocês, de enviar pros convidados que você vai ter online. E bater parabéns aí por uma live. É super gostoso. Mas o que eu queria dizer mesmo é que vocês podem usar essa inspiração pra muitas outras coisas. Então, se joguem aí na criatividade, tá? Se gostou, deixa o seu joinha. E também se inscreve aqui embaixo no canal pra você não perder as novidades e os próximos vídeos que estão por vir. Um beijo no seu coração e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!